Este é o programa número um da televisão humorística. É o Chaves! Interpretado pelo supercomediante Xespirito. Com Carlos Filagran como Kiko. Ramon Valdez como Silmadruga. Florinda Messa como Dona Florinda. Ruben Aguirre como Professor Girafales. Edgar Vivar como Senhor Barriga. E Maria Antonieta de las Nieves como Chiquinho. Direção Henrique Segoviano. Pintando a Vila, segunda parte. Como vocês se recordam, o Silmadruga se comprometeu a pintar toda a vila em troca de que o Senhor Barriga lhe perdoasse parte da dívida dos 14 meses de aluguel atrasados. Mas desgraçadamente o Chaves esteve a ponto de colocar tudo a perder e não só uma, mas sim duas vezes. Chaves! Nossa! Será possível? Será possível? Foi sem querer querendo. Sim, claro. Como sempre. Mas é verdade. Deixa eu explicar. Vamos ver. Olha, Senhor Barriga, eu estava aqui lavando a porta. Porque nós temos que lavar a porta, porque o Senhor Madruga vai pintar. E por isso nós temos que lavar primeiro para depois pintar. Sim, em frente. Não, atrás também, porque ele vai pintar dos dois lados para que fique bem bonita. Em frente quer dizer que prossiga. Ah, sim. Então eu passei o sabão na esponja assim e quando o Senhor saiu... Escuta! Eu percebi que o Senhor... Digo, é dessa maneira que vai me ajudar, Chaves? Pois, 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 pois... E ele fez a mesma coisa com o Senhor Barriga, papai. O quê? Também sujou de sabão toda a panzona dele. E não acabou o sabão? Digo, 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 digo... Olha, Chaves, por acaso não sabe que o Senhor Barriga vai bancar tudo o que for necessário para pintar a vila? Sim. Mas também está disposto a gastar milhões para que lhe ensaboe a barriga? Continue, continue, continue! Viu só? Pois, pois, pois... E saiba, papai, que eu ainda estava gesticulando para avisar que o Senhor Barriga estava ali. Mas o tonto do Chaves continua esfregando, esfregando, esfregando... Ah, é? É que eu pensei que fosse a porta. E ainda confundiu o Senhor Barriga com uma porta? Bom, é que... Nem que estivéssemos pintando o portão da rua. Ora, eu digo... Digo... Não, não é nada, Senhor Barriga. O meu papai quis dizer que o Senhor não parece uma porta. Não, não, não. Parece caixa d'água. Chiquinha! Eu? Vai já para casa. Não, é melhor ficar aqui mesmo. Para casa. Não, melhor aqui. Para casa. Para casa. Para casa. Para casa. Não, não, não. Não, não, não. Eu só queria ficar aqui fora vendo a pintura. E você, Chaves? Ai de você se voltar a dizer que o Senhor Caixa d'água parece uma barriga, ouviu? Digo, digo... Chega, chega. É melhor não dizer nada. E tem mais. Eu vou me trocar antes que meu paletó se estrague. O Senhor também deveria trocar essa camisa. Ah, sim. É a única que ele tem. Ah, sim. E você tem muitas, não? Apenas duas, essa e uma velha. Pois muito bem, eu já vou indo. Sim, Sr. Barriga, à vontade. E presta bem atenção, Chaves. Se o Sr. Barriga se irritar por sua causa e não me pagar a pintura, você vai se arrepender, hein? Vai se arrepender. Não, que senão eu... O que você está fazendo, Kiko? Olha, Chaves, eu estou lavando a porta para depois poder pintá-la. E também vai lavá-la por dentro? Sim, claro que também por dentro. Ou seja, então também vai pintá-la por dentro. Sim, Chavinho. Mas também vai pintá-la por fora, não é? Sim, claro. Por isso que está lavando por fora. Sim. Ou seja, você vai lavar por dentro e por fora. Para poder pintar por fora e por dentro. Porque o Sr. Barriga... Ai, cale-se, cale-se, cale-se. Você me deixa... Não corra. Pois, 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 pois. Parece que não sabe dizer outra coisa. Nunca disseram que você é irritante? Não. Pois é, bastante irritante! E além disso, você fica interrompendo quando alguém está fazendo uma coisa importante. Que coisa, não? Tesouro! Mamãe, é que... É que o Chaves teve culpa. Ele me distraiu de propósito para eu passar o sabão na sua cara. Sim, tesouro. Eu já me dei conta. Não é verdade que o Chaves teve a culpa? Mas é claro que sim, tesouro. Por isso eu já lhe disse para escolher melhor as suas amizades. Mas eu só quero sabão para... Fale-se você teve a culpa. Porque outro dia você me disse que minha mãe tinha muitas rugas aqui na cara. O quê? E deixa eu dizer uma coisa. Nem com toda a água, nem com todo o sabão do mundo, poderão subir essas rugas. E você, Chaves, muito ajuda quem não atrapalha? O que está fazendo, Chavinho? Eu vou lavar os meus sapatos para pintá-los. Não, Chavinho. Os sapatos não se pintam. Não sabia que você usava meias, Chaves. Claro que sim. Tenho essas e outras que eu não uso mais porque estão muito rasgadas. Ai, Chavinho, para que mesmo você disse que ia lavar seus sapatos? Ué, para pintá-los. Não, Chavinho. Nos sapatos não se pode passar tinta. E então? Graxa. Saúde. Será possível, moleque tonto? Ah, tonta aqui é outra... Você que é tonto, Chaves! Eu tonto por quê? Porque eu estou tentando te explicar que nos sapatos se passa graxa e não tinta. Eu faço com os meus sapatos e caminham na telha. Não se mendo dos meus assuntos. Silêncio! O que está havendo? Pois é o tonto do Chaves que quer passar tinta nos sapatos deles. Mas eles são meus, então eu faço com eles o que eu bem entender. Não, Chaves! Os sapatos só se passa graxa, graxa, graxa. Silêncio! Não é possível que fiquem aí brigando só para decidir se é correto ou não pintar os sapatos. Ai, é que o tonto do Chaves é muito irritante. Ele é capaz de irritar até o mais idiota. Sim, ele me irrita. Olhem, meninos, fiquem sabendo que sempre temos que ser tolerantes com nossos semelhantes. Ainda que sejam muito burros? Ainda que sejam muito... Não existem pessoas burras. Existem aquelas que são mais inteligentes ou menos inteligentes. E então, como classificamos o Kiko? Sim, professor, como me classificam? Olha, Kiko, pode me dizer se sua mãe está em casa? Sim, sim, ela está. Eu vou chamar, tá bom? Mamãe! Ela já veio, agorinha mesmo. Mamãezinha! Não, acho que é melhor bater na porta, porque eu acho que ela não está me escutando. Por favor, tesouro, é a segunda insabuada que você me dá. Professor Girafales. Dona insabuada. Digo, dona Florinda. Que milagre, o senhor por aqui. Pois é, eu passava casualmente e me perguntei se não gostaria de receber este humilde ramo de flores. Ai, professor Girafales, é maravilhoso. Não gostaria de entrar e tomar uma xícara de café? Não será incômodo? Ah, mas de maneira nenhuma, queira entrar. Depois da senhora. Ai, professor Girafales, não gostaria de entrar para tomar uma xícara de café? Ai, não será muito incômodo? Mas é claro que não, pode entrar. Depois da senhora. Ai, 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 meu professorzinho. Você vai ver, sua sardenta. Tá pensando que eu não te vi? Papazinho, 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 papazinho. E você, Chaves? Você também, vem cá, volta aqui. Você caiu? Não, eu abaixei para chorar. Tesouro! Você caiu? Não, eu abaixei para chorar. Sim, mamãe, eu caí por culpa dos Chaves. Ai, meu rei. Mas como foi isso? Ele botou o sabão de propósito para eu escorregar. Está vendo, tesouro? Por isso eu falo que você deve selecionar melhor as suas amizades. Foi sem querer querendo. Foi sem querer. Nada disso, você fez de propósito. Como de hipoprósito? O que aconteceu foi que o sabão caiu bem ali. Ah, sei, sei, sei. Você colocou o sabão ali. O que é culpa tem que você não prestar atenção por onde anda, Besta? É só prestar atenção para não ficar escorregando feito bocó. Tem que ser muito burro. Silêncio! Acabo de explicar há pouco que não se deve brigar. Que essas pancadas podem ser muito perigosas. Que podem deixá-los idiotas para sempre. Sobretudo você, Kiko, que você só já é tão... Quero dizer que não é bom brigar. Ou mesmo digo eu. Bom, façam as pazes e deem as mãos. Muito bom. E tenham muito cuidado para não caírem à toa feito tontos. E eu não quero ouvir nenhuma risada. E eu não quero ouvir nenhuma risada. Chaves, você só não é mais burro por falta de promoção. Pois foi, você que teve a culpa por abrir a porta. Ah, eu então queria que eu saísse para a rua com a porta fechada, atravessando as paredes como os fantasmas. Não, mas olha... Ai, você não lembra que outro dia o professor Girafales nos ensinou que antes de entrarmos em algum lugar temos sempre que tocar a porta? Olha, Chaves, em primeiro lugar eu não queria entrar. Eu queria sair e em segundo lugar sim, eu toquei a porta. Ah, não tocou não. Como não, Chaves? Então olha só. Tenta abrir a porta sem tocar nela. Quero ver. Quero ver. Mas eu não disse tocar do verbo tocar. Eu disse tocar do... Do outro... Do jeito... Ah, você entendeu. Entendi o quê? O quê? E se já não dava de saída? Não, eu só vim perguntar se por acaso não viu se o seu Barriga já voltou para a vila. O que te importa? É que meu pai me pediu que eu te perguntasse. Ah, então vai lá e diz para o seu pai que o senhor Barriga ainda não voltou. Bem, me avise quando ele chegar, hein? Sim. E você, Chiquinha, vai fazer seu dever de casa. Vai lá. Ele era outra hora. Nada de outra hora. Vai fazer agora. Não quero que te deem um zero em ortografia. Que me dê em quanto? Zero. S-E-R-O. Papai, zero se escreve com Z. E o que foi que eu disse? S. Bem, eu não estou falando da letra S, e sim de esse zero que você vai ganhar. Ah, mas eu já ganhei muitos. Já devia ter feito o dever desde ontem. Quando? Ontem. H-O-N-T-E-M. Papai, ontem não se escreve com H. Como não? Ontem não vem do verbo hoje? Ai, papai, o senhor tem razão. É melhor eu ir fazer meu dever de casa para eu não levar outro zero. Chiquinha. Eu. Espera aí. Eu te ajudo. Anda logo, filhinha. Jóvis. O que está fazendo? Pois, é que... É que eu queria lavar a porta. Com que objetivo? Com água e sabão. Quero dizer, por que razão? Ah, é que o senhor Madruga vai pintar a vila toda. E por que ele mesmo não lava? Bom, é que eu queria ver se alguma vez consigo fazer alguma coisa bem feita. Chaves. Me diga, por que disse isso? É que o senhor Madruga e a dona Florinda dizem que o senhor não vai mais pintar a vila, porque no outro dia eu lhe ensaboei toda a pança. Bem, é verdade que isso me deu muita raiva, mas agora já não tenho mais. A pança? A raiva. Ah. É como dizem, eu sempre meto os pés pela pança. Quê? Digo, meto os pés pelas mãos. Venha, Chaves, me acompanhe. Vamos dizer ao seu Madruga que ele já pode começar a pintar. Vamos. Sim. Olha aí. Já meti o pé outra vez. Olha aí, ó. Chaves. Ai, Chaves. Que... Ai, não, Chaves. Também não é pra tanto. Não precisa ficar tremendo de nervoso. Mas eu não tô nervoso. Ah, não? Então. Quero ir ao banheiro. Todas as crianças são iguais. Com o meu filho Nhonho acontece o mesmo. Sempre que ele fica nervoso, tem vontade de ir ao banheiro. Eu creio que isso acontece com todas as... Chaves. O que foi? Não, não. Nada. Não, nada. Então, já começou a pintar? Não, senhor. Por enquanto, tô só preparando as tintas. Olha, está precisando encorpar mais. E o senhor já tem de sobra. Estou me referindo à pintura. Claro, claro, claro. Perdão, perdão. A propósito, acredita mesmo que poderá pintar toda a vila sem a ajuda de ninguém? Não, senhor. O senhor não sabe que a união faz a força? Eu conto com a ajuda de todo mundo. O senhor não sabe que a culpa é a força do mundo. Música Oi, perdão, eu pensei que eram as gradizinhas da escada. Olha, eu te perdoo somente porque estou muito satisfeito com o resultado. Ai, agora sim. Nossa vila ficou mais bonita. Mas graças a todos nós que colaboramos. Ah, sim. E tudo terminou muito bem. E quando digo tudo, me refiro também a isso. Oh. Música 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 Música